Você não é menos homem porque... Não é, gente. Tira isso do seu pensamento. Cara, isso é verdade, viu? Cara, eu acho que você é gay quando você gosta de estar com um homem, entendeu? Quando você gosta de viver com ele, tá ligado? De acordar todo dia abraçado com um homem. Aí você é gay. Mas se tu tá num sexo semelhinho envolvente e tu dá o cu, tu não é gay, mano. E tem toda a lógica. Faz toda a lógica, tá ligado?